Tintas, pincéis, luvas, máscaras e muita criatividade. Esses foram os instrumentos usados por um grupo de voluntários para reformar a quadra de uma escola pública no Morro dos Macacos, comunidade carente que fica na cidade do Rio de Janeiro. Aproveitando o sábado, cerca de 70 pessoas colocaram a mão na massa em um projeto desenvolvido pela ESPN Brasil em parceria com a ONG Love Footwear. A ESPN, desde 1995 no Brasil, vem investindo esporte. Ela cobre, ela informa, ela vai atrás de histórias de superação. Isso aqui é uma história de superação. Então, além do projeto Caravana do Esporte da Arte, a ESPN decidiu investir nesse projeto, que é usar o esporte por uma transformação social. É um espaço público que foi construído há mais de 30 anos atrás e nunca passou por uma reforma, mas tem uma relevância e importância muito grande para a comunidade. Eles veem isso aqui como um centro mesmo, uma grande área de lazer deles, que juntou essa vontade que eles tinham de transformar com a oportunidade que a ESPN deu. O esporte, ele influencia não só no bem-estar e na felicidade das pessoas, mas economicamente, ele muda a vida. Eu acho que para as crianças, principalmente, é a escolha de um futuro diferente. Ah, eu estou mega feliz, eu sou pau para qualquer obra, eu já pintei, tenho toda manchada, vou passar o dia inteiro pintando. Os trabalhos começaram no mês passado e até agora a quadra já ganhou uma horta, um muro de grafite, uma parede com os desenhos e os desejos de algumas das crianças que moram por lá. Eu queria que tivesse mais paz, mais amor, mais harmonia, mais criatividade, sabe? Que também, Deus também, né? Segurando tudo aqui. Morador da comunidade há 37 anos, Lúcio chegou a pedir dispensa do trabalho para não ficar de fora. Essa quadra aqui, meu irmão, estava entregue às baratas. Graças a Deus, com esse projeto aí que vocês trouxeram aqui para a comunidade, está realizando o nosso sonho. Ao final, uma feijoada caprichada renovou o ânimo dos participantes e emocionou a tia Filó, famosa cozinheira da cidade. As pessoas olham para a gente e dizem piranha, vagabunda, bandido, mãe de bandido. É isso que a gente escuta. E a sociedade mostrou que não é assim. A sociedade veio até a gente. Por isso, eu estou aqui presente para que der e vier. E no meio de pessoas com tamanha disposição e boa vontade, é difícil não se contagiar. Eu já peguei o meu rolinho aqui e vou tentar ajudar essa família a terminar a sua obra de arte. Posso ajudar? Com certeza. Seja bem-vinda. Muito obrigada. A inauguração da quadra será no próximo dia 30. E a partir daí, um programa de atividades esportivas vai fazer com que o espaço seja aproveitado ao máximo. Projeto semelhante também está sendo desenvolvido na cidade de Buenos Aires. No momento em que a comunidade trabalha, opina, lidera o projeto em conjunto com a Love Football, nesse caso, com certeza ela vai entrar dentro da quadra, trabalhar a quadra, como hoje vocês estão vendo, reformar, embelezar e a partir daí colocar as atividades que vão preencher o segundo turno das crianças. Oh Filomena, eu trouxe a família pra almoçar Estou na colina e não tenho hora pra voltar Oh Filomena, eu trouxe a família pra almoçar Estou na colina e não tenho hora pra voltar Estou na colina e não tenho hora pra voltar Estou na colina e não tenho hora pra voltar Estou na colina e não tenho hora pra voltar Estou na colina e não tenho hora pra voltar Estou na colina e não tenho hora pra voltar